fechada. Galera, quem não adquiriu a rifa, Gol Quadrado, eu investi mais de 20 mil nele, o Gol Quadrado tem start-stop, sensor de pressão dos pneus, rodada de 18, pneu perfil baixo, suspensão rosca e slim, iluminação super branca, tudo legalizado no Inmetro e Detran, top o Gol. A rifa, 25 reais só para ajudar a nós construir nosso novo CT. Então, se você tiver interesse de comprar a rifa para ganhar o carro ou um PIX de 17 mil, se você não quiser o carro, tem premiação para o segundo lugar, para o terceiro lugar, ou se você simplesmente falar, pô, eu quero ajudar o projeto do professor, vou adquirir essa rifa, compra, dá uma força para nós, beleza? Vamos lá. Essa posição, desde faixa branca, tá galera? O faixa é muito top. E aí, Thiago, só tira o óculos. Galera, reclama do Thiago usar óculos, só quem não enxerga é que sabe a pauta que faz o óculos, viu galera? Para você entender legal, tipo um palmo. Transforma aqui em distância? Um palmo. Um palmo. É a distância que eu preciso para pôr a mão aqui, ó. Então, estamos aqui treinando, guarda fechada, tal. Vou ajudar com as pernas, trazer o Thiago e vou levar essa mão na nuca, puxando o Thiago. Aí, a mão agora faz esse movimento. Punho cerrado, para não machucar o punho, tá? Deixa eu fazer o outro antes. Olha lá, puxo com as pernas, puxo com a nuca, passa a mão para cá. Olha lá como é que o Thiago ficou. A segunda mão, aqui é que está o top da finalização. A segunda mão não precisa ser justa. Aonde eu pegar, só para vocês verem, vou pegar frouxo. Qualquer lugar que eu pegar, o Thiago vai bater. Porque essa mão eu não vou puxar para cima, eu vou puxar para trás, ó. Ó. Fazer o outro lado, vocês veem a pegada legal, ó. Estamos aqui, ó. Puxei, peguei. Essa mão. Vai pegar em qualquer lugar, ó. Esse cotovelo, ele não tem que subir, não. O bom é esse, põe a mão no braço, Thiago, para empurrar para baixo. O cara pensa que é estrangulamento cruzado, vai empurrar para baixo. Não tem problema, eu não preciso subir, eu só puxo para trás. Puxou, pegou. Tá? Então, repara, ó. Só para vocês verem a pegada legal. Está aqui, eu puxo e faço isso. Aí, essa mão, ela vem na gola, em qualquer lugar, ó, e puxa para cá. Ó. Puxou, pegou. Tá? Então, vai ficar essa finalização. Tem um curso completão de guarda fechada, com mais de 50 vídeo-aulas, só de ataque de guarda fechada, raspagem, finalização, passagens, contra-ataques, cara, topíssimo. A guarda mais perigosa do jiu-jitsu, são onde sai mais ataque. Guarda fechada. O curso completar-se aí. Se quiser conhecer, chama no zap ou acessa o link aí, beleza? Olha só. Obrigado.